Quando a gente tá pensando num programa de indicação pra um produto que ele é mais caro, por exemplo, um contrato da V4 hoje, ele é 4,5 no mínimo por mês. Sim. Então, pra eu trazer um cliente desse, é um cara que vai estar bastante comprometido, ele tem que estar bastante convencido. E é um contrato que tem carência, né? Não é 4,5 por mês todo, tipo... Ele é todo mês, mas ele tem o mínimo 6 meses de fidelidade. Então, assim, na verdade, é um contrato de 30 pau. Tipo isso, ou mais, né? A depender, às vezes é fidelidade de 12 meses, mas a gente... É maleável nesse sentido aí. Mas é por isso que quem tá ouvindo aqui, isso faz diferença, cara. A parcela e tal importa, mas o empresário do outro lado é 40 mil. O próprio iPhone, né? Cada cliente que eu trouxer lá pro Jacarezinho, o cara vai gastar 5 mil reais com ele, 6 mil reais, a depender do iPhone, obviamente, mas nessa casa aí, de 2 a 6 mil reais. Então, é um comprometimento relativamente grande, diferentemente de eu, sei lá, fazer um programa de indicação do Netflix, por exemplo. Ou do Airbnb que não vai chegar nesse nível, né? O cara vai gastar 500 reais, 600 reais. Então, isso faz diferença, essa questão do ticket médio? E se sim, onde que faz diferença? Cara, a gente não tá olhando muito pra isso na hora que a gente tá escolhendo lá a recompensa. Nós estamos olhando mais pro teu CAC. Geralmente, se tu tem um ticket médio maior, tu vai ter um CAC maior, geralmente. Então, a gente já tá dentro do CAC ali, tá considerado todas essas variáveis embutidas numa métrica só, né? E aí, dos modelos que tu comentou, né? Tem o Indy que ganha e tem a escadinha. Sim. Não tem diferença também. Tipo assim, se eu tenho um produto que nem o da V4, assessoria, 40 mil reais de comprometimento. Tanto faz, se vai ser escadinha, o Indy que ganha, isso não tem nenhuma regra. Aí tem um insight bom que é o seguinte, tá? Geralmente, o que mais manda é o resultado da pesquisa. Não adianta eu forçar uma barra que a pesquisa me diz que não, tá? Tá. Mas, se tu tem um negócio tipo da V4, de recorrência, assinatura, um SaaS, ou tu tem vários pontos de contato com o cliente ao longo de determinado tempo, provavelmente uma escada possa ser mais interessante porque tu tem muitos pontos, muitos momentos chaves de call to action, de ativação. Entendi. Se tu tem uma, eu uso sempre o exemplo, foi um exemplo do início lá da minha carreira, a menina me mandou uma mensagem no Instagram, ela tinha uma loja de colchões e ela reclamou que o programa dela não tava funcionando, eu fui olhar, eu tinha tempo na época. Porra, a recompensa tava boa, mas a mecânica, o funil era, indique seus amigos e ganhe sua recompensa, que era um travesseiro da NASA, esses travesseiros loucão assim, indique seus amigos e a recompensa na sua próxima compra. Loja de colchão. Sim. Então ela copiou um negócio de alguém e, entendeu, não encaixou. Então esses são elementos que a gente olha, o ciclo de venda, o CAC da empresa, o resultado da pesquisa, e o modelo de negócio, seja assinatura ou não, tudo isso vai nos indicar um melhor modelo do programa, tá? Legal. E aí, só um parênteses aqui antes da gente avançar. Pra quem, eu tenho um problema lá no nosso negócio, que é, eu falo indicação, o cara, ah, indicação? Não, tá tranquilo, eu sei, tranquilo, eu sei tudo. E ele sai inventando, sai fazendo e, na verdade, tem uma ciência ali por trás pra realmente se tornar um canal efetivo no teu negócio. Esses elementos são super estratégicos. Ah, e aqui uma coisa que você não falou, mas eu, e não tem muito a ver com indicação, mas, né, baseado no CAC ali, cara, tem muito negócio, principalmente o cara que hoje já vende principalmente pra indicação, que o CAC dele é muito baixo. Então, assim, às vezes, nenhuma coisa vai encaixar porque o CAC é muito baixo, só que esse CAC baixo, na verdade, é um problema. Você tá deixando oportunidade na mesa, você tá querendo economizar na aquisição. Perfeito. Ele tá olhando muito mais a rentabilidade de cada cliente do que o resultado geral pro negócio, né? Tipo, o dele, ele fala, cara, o que que é melhor? Você investir 10 mil reais com ROE 8, e aí você vai tirar 70 mil ali no seu bolso, sem contar custo, essas coisas, ou é melhor você investir 50 mil reais com ROE 5? Cara, eu cortei o ROE pra caramba, só que, no ROE 4, cortei pela metade o meu ROE. Só que, cara, agora eu tô colocando 150 mil no bolso. Sim. Lucro líquido é sempre o que importa. É, mas é que eu acho que isso é uma coisa importante pra quem tá nos ouvindo prestar atenção, que, às vezes, o seu CAC tá baixo, mas ele ser baixo, na verdade, é um sinal que você tá perdendo a oportunidade de escala. Total. E, às vezes, você fala, pô, em vez de eu olhar pro meu CAC que tá muito baixo, não viabiliza nada. Pensa, tá, até que ponto eu posso subir esse CAC em troca de mais escala? É que eu acho que até pra ajudar eles, a galera que tá nos ouvindo, não é que o CAC, é que CAC baixo ou alto depende, né? Se o meu CAC tá 2 mil reais, é que ele tá baixo. Tamo arregaçando de tá bem ali. Porque o nosso LTV é muito alto, então é essa lógica, né? Se o valor absoluto do seu CAC... Não, eu acho que, tipo assim, cara, putz, ele olha ali, independente se tá baixo ou não da rentabilidade, eu olhei pro CAC dele e, cara, meu CAC é 5 reais. Cara, difícil viabilizar uma recompensa que custa só 5 reais, assim, na maioria dos casos, vai. É, às vezes, a recompensa digital, alguma coisa assim. É, mas assim, mas é difícil. Só que, cara, na verdade, quando você olha o seu negócio, você poderia ter um CAC de 20 conto e ainda fechar com a sua escala muito. O case do Ítalo, você falou, Gui, o case do Ítalo eram só recompensas digitais. Era só e-book, livro e tal. Mas era muito desejado pros assuntos, os conteúdos, né? Saquei. É, eu tô aqui no caso que o que o cliente deseja vai ter um custo maior do que o CAC atual do negócio. Porque o CAC atual do negócio é reflexo de pouca escala. Entendi. Entendeu? O que o João tá defendendo é que você não deveria brigar por ter CAC baixo a vida inteira. Porque isso impede o teu negócio de crescer. No final das contas, cresce mais quem gasta mais. É, e aí você tem que entender o ponto de equilíbrio de quão baixo o seu CAC ou alto ele pode ser dado, o tamanho que você quer. Uhum. Boa. E só pra gente fechar esse assunto do CAC, esse é um assunto, porra, gigante, né? Muito empresário, ele tem o cacuete, a visão de vou baixar esse CAC. Na verdade, assim, quando a gente começa lá os projetos de consultoria, porra, quase nenhuma empresa tem o seu CAC calculado. É o primeiro passo que a gente vai fazer é ajudar o cara a calcular. 99% dos empresários, quando calculam o CAC certo, acham ele alto. Alto demais, ele tinha uma outra referência na cabeça. Às vezes era o custo do lead que ele tinha na cabeça. Ele acha alto. Então o empresário que tá nos ouvindo, se tu calculou o CAC certo aí e achou alto, provavelmente tá certo. Se tu achou baixo, calcula de novo, né? E aí a primeira reação dele é querer baixar. E isso nem sempre vai acontecer. Pela minha experiência, o CAC, ele tem uma tendência só de aumentar no longo prazo. Porque você amplia novos canais de aquisição, vai abrindo novos canais, abrindo novos canais, e esses canais tendem a ter um CAC maior do que os canais anteriores que você usava. Porque se eles fossem mais baratos, tu já teria feito eles antes. Então começamos uma empresa nós três, começamos aqui vendendo pra nossos amigos. Empresa de kart, CAC Zero. Vamos abrir um campeonato de kart. Aí CAC Zero, nosso amigo. Aí beleza, agora temos que começar a investir um pouquinho em mídia. Pô, já é um pouco mais caro, então teu CAC sobe. Aí a mídia já não dá mais, agora temos que fazer influenciador. Pô, já é um pouquinho mais caro, se fosse mais barato eu teria feito antes. Então CAC subir não é um problema. É sempre olhar em relação ao LTV, obviamente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.